Olá, Sérgio Morano! Bom dia! Começando mais uma aula, nossa primeira aula da semana, hoje segunda-feira, dia 25 do 10 de 2021. Vamos falar sobre sistema de equação com duas variáveis pelo método da adição, certo? Então, se você observar na sua avaliação, você vai precisar do método da adição para resolver as questões. Então, hoje nós vamos falar só sobre sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? Então, a aula de hoje vai ser somente para você fazer essa compreensão. Nós já trabalhamos com sistema onde vocês têm duas escolas e tem a razão. Quando a gente começou a estudar a razão e proporção, a gente sabe que uma fração gera uma razão. É isso que eu tenho aí razões e proporções. Só que hoje nós vamos ver só o método da adição, que é conhecido como o método mais simples de resolução de sistemas, ok? Então, vamos começar com o meu primeiro sistema, porque aí eu vou falar todas as regrinhas, vocês vão copiando aí e nós já vamos responder, certo? Então, coloque aí o sistema de equação com o primeiro grau com duas variáveis. Geralmente, a gente trabalha com X e Y, mas isso nada impede de aparecer duas variáveis, portanto, que sejam diferentes, né? Posso usar A e N, L, O, C, D. Independente das variáveis, são duas variáveis diferentes. Vou tentar X e Y, para que a gente possa ir calculando os valores de X e os valores de Y, certo? Então, primeira coisa, o sistema, ele é formado por duas equações. Na prova de vocês, ele veio separado. Na prova de vocês, veio aí separado. E o que vocês vão fazer, vão colocar assim, ó, um embaixo do outro, certo? Colocar a chave, porque aí está representado o sistema, certo? Uma em cima, a outra embaixo. Peguem as duas equações que tem uma aqui e outra aqui na folha. Juntem e coloquem dessa forma com a chave, certo? Então, esse sistema, ele é chamado de método da lição. Primeiro, ele é formado por duas equações e formado pela chave que você vai colocar aí. Segundo, você vai observar que possui duas letras diferentes, ó. Eu tenho X e eu tenho Y. Aí, eu vou observar essas letras, se eu tenho letras iguais, com sinais diferentes. Ó, X e X, todos os dois é positivo. Então, não vou trabalhar com eles por enquanto. Eu tenho, ó, menos Y e mais Y. Então, eu estou vendo que eu tenho um positivo e o outro é negativo, certo? Então, eu vou situar aqui, ó, o menos Y e o mais Y. Como eu tenho menos Y com mais 1, é zero. Então, independente do número que for, se for mais 2 e menos 2, também é a da zero. Então, se eu tenho sinais diferentes, com a mesma letra e com o mesmo número, indica que eu tenho zero. Então, eu não vou trabalhar com eles agora. Por isso que eu circulei, que eu vou fechar para o final. Aí, eu vou passar para cima aqui, e vou juntar tudo que eu tenho, menos aquilo que eu circulei. Porque ali eu tenho mais Y com menos Y, que indica zero. Então, eu não vou trabalhar com zero. Porque se eu somar qualquer número com zero, ou se eu multiplicar, eu vou ter zero. Se eu for somar, eu não vou influenciar em nada, porque vai dar o mesmo resultado. Então, eu só vou somar, porque eu não circulei. Ou seja, um X mais um X. Eu tenho dois X. Doze mais quatro, e doze. Então, eu fiquei com dois X, igual a dezesseis. Isso aí é uma equação que vocês já sabem resolver. X é igual a dezesseis, sobre dois X é igual a dezesseis. Já achei o primeiro resultado. Agora, terminou? Não, porque eu só achei X. E na minha pontinha, eu preciso encontrar X e Y. Só porque se eu tenho duas letras, eu tenho que encontrar o resultado das duas letras. Aí, agora, eu vou pegar qualquer uma. Você vai escolher qualquer uma das equações. Tanto faz a cima, quanto a de baixo. Ela toda. Certo? Aí, você já não vai excluir o Y. Então, você vai pegar ela toda. Um exemplo. Vou pegar a de baixo. Tá? X. Mas, eu posso encontrar com duas respostas? Ó, o meu X é oito. Então, eu vou substituir aqui onde tem X. Então, onde tem X, eu vou colocar oito. Porque eu vou colocar mais X. Então, agora, eu não tenho mais X e Y. Agora, eu só tenho o I. Então, eu posso muito bem encontrar, resolvendo essa equação. Letras para frente e números de batalha. que eu vou colocar. Olha aí. Olha aí. Então, eu vou colocar aqui. Agora, o meu valor de Y. Veja que no começo, eu não sei ele, mas no final eu usei. Se vocês quiserem usar a primeira equação, também pode e vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, acha primeiro o X ou o Y, ou tanto faz, eu posso achar primeiro o Y e depois o X. Portanto, eu encontro que aí as duas variáveis. Agora, vamos ver se dá certo, porque tem uma forma de a gente ver. Porque na matemática, a gente tem como tirar a prova real. X é oito. Oito menos ísimo, até quatro. Oito menos quatro é igual a... E oito mais quatro é igual a... Doze. Então, tirei aí a minha prova real. Certo? Então, esse foi o nosso sistema de número um. Certo? E você já pode aí resolver a questão da sua avaliação. Agora, nós vamos para a questão de número dois. Vou colocar o sistema dois. Novamente, vocês vão tentar resolver o parecido com o que a gente resolveu agora. Certo? Então, bem parecido. Só vou mudar as letras e os números para que a gente possa trabalhar bem essa parte de X e Y. Certo? Então, o sistema de número dois. A chave. A chave. Mais. E oito. Primeira equação. Recurso. Vem. X. Mais. Dois. 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 Então, como eu já expliquei, a primeira coisa que você vai circular é que você tenha aí números iguais, com as letras iguais, só os sinais contrários. Porque só o sinal contrário permite que o resultado dê zero. Então, eu estou vendo ali que eu tenho mais x e menos x. Mais um x por menos um x, eu vou ter zero. Então, não vou trabalhar com eles agora. Vou trabalhar só com os que têm y e os que têm y e o que também têm y. Ou seja, são aqueles números que não precisam de letras para existir. São chamados de y e o que também tem y. Então, agora eu vou somar esse y, que eu tenho mais 3 com mais 2, que é igual a mais 5. E sempre com as quais eu tenho igual a menos, isso é igual a menos, isso é igual a menos, já encontrei o meu y. Se eu encontrei o meu y, agora eu tenho que encontrar o meu x, porque eu sempre tenho que encontrar as duas variáveis. Aí, fica seu critério, qual das duas equações você vai escolher. Mas agora vai entrar o x, porque a gente tem que pegar a equação completa, certo? Vamos pegar aí a equação completa para poder resolver e encontrar o valor de x agora. Porque eu já achei y, agora eu tenho que encontrar o x, certo? Então, ou escolho a primeira, ou escolho a segunda. Do jeito que ela está, o x e o y. Vou pegar a primeira, certo? Vou botar aqui, ó. Eu só vou tirar o y e no lugar do y eu vou botar 2. Só isso que eu vou botar aqui, porque o resto, a equação, ela tem que ficar igual. Eu só vou tirar o y e no lugar dele colocar 2. Só isso. O resto da equação repete. Repete o x, repete o mais, repete o 3. Como ele está agarrado na letra, tem uma multiplicação. Repete o igual, repete o igual. Repete tudo, só tirei o índio e coloque o número 2. Porque eu não posso ter duas letras, eu só posso ter uma. Agora, vou multiplicar o leito. 3, 2, 3. Agora, eu tenho uma equação simples. Letras para frente, números para trás. Se é mais 6, menos 6. 4 menos 6, diminui e coloca o sinal maior. Eu vou diminuir e colocar o sinal maior. Então, eu tenho aí a solução desse sistema. Menos 2 e mais 2. Porque o primeiro vem o x e o segundo vem o y. Porque se a gente precisar marcar o plano cartesiano, o primeiro marca sempre o x e o segundo marca sempre o y. Então, a gente vai ver isso daí para poder observar essa parte. Então, agora que já fizemos o exemplo 2, vamos prosseguir e fazer o exemplo 3. Já fizemos o exemplo 2, tem a questão da prova. Então, você pode aí tentar desenvolver sozinho. Que é muito fácil. Depois, você tira a conta real para ver se a questão está correta. Ok? Então, vamos para o exemplo de número 3. Vamos começar com o exemplo de número 3. Primeiro, colocamos aí a chave, certo? Então, a primeira coisa que eu vou observar é quais são as letras que eu tenho iguais. Os números só que o sinal é trocado. Então, no final, eu tenho mais 3y com menos 3y. Se é mais 3 e menos 3, eu posso aí colocar o zero. Eu já vou circular, porque eu não vou trabalhar com ele agora. Esse, isso vai me dar zero. Não vai me conhecer em nada da minha volta. Mais 1, mais 1, eu tenho 2x. Menos 4, menos 8, obedecendo a regrinha dos sinais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. x é igual a menos 12, dividindo a 2, x é igual a menos 7. x é igual a menos 7. Aí, novamente, o primeiro processo é um processo mais rápido, mais fácil. Agora, eu vou escolher qualquer uma das duas para a gente substituir por um dado x menos 6. Então, vamos escolher qualquer uma das duas. Vou pegar aqui em cima. x, mais 3, igual a menos 7. Aí, quando vai ver x, ele não vai entrar, vai entrar o outro. Repete mais 3y. Repete tudo, certo? Agora, eu fiquei apenas com a equação, eu posso resolver. a 1, por meio de 1, menos 4, se é menos 6, mais 6. Menos 4, mais 6, diminui e dá o resultado maior. Então, o índice não é igual a 2. O resultado também pode dar uma fração. Posso colocar em primeiro decimal e simplificar o meu critério. Mas nem sempre a divisão será exata. Pode dar um número racional. Então, menos 6 para x e 2 de x para y. Vamos agora ocultar uma bem facilzinha para vocês fazerem bem rápido a questão de número 4. O 4 vai ser um exemplo bem simples, tá? Para vocês fazerem bem rapidinho aí. Bem fácil. Aí, quem não anotou? Se quiser anotar as legrinhas, a primeira você pode escrever aí. Procurar onde tem a mesma letra, com o mesmo número, com sinais trocados. Essa é a primeira regrinha. Vamos observar quem é. É o mesmo título, como mais 1. Vai ficar bem. O segundo passo é trabalhar com o que sobrou. Só sobrou x por x e sobrou os termos independentes. Então, só vou ter uma letra. Então, o segundo passo é trabalhar com o que sobrou, fazendo a adição ou a subtração, né? Porque a gente utiliza aí a letra de cidade. A equação do modo simples. É a equação do modo simples, que já está formada, entra na frente e não entra atrás. Então, dois que está multiplicando, passa dividindo. Bem fácil. Agora, se você não lembra direito como é que faz a equação, você tem que estudar um pouquinho mais. Porque na prova tem I na equação, que é o mesmo processo de arrumação, só quando é que eu não tenho a igualdade. Eu tenho o sinal de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual, certo? Agora que eu já achei o X, vocês vão ficar aí para escolher ou a primeira ou a segunda. Não precisa escolher a mesma equação que eu escolhi. Pode escolher a outra, certo? E eu escolhi a de baixo, certo? Depois eu vou fazer com a de cima, para vocês verem que tem que dar o mesmo resultado. O lugar de X, eu vou botar aqui. E... 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 Então vamos fazer com a situação de x, 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 x. No lugar de x, eu vou colocar aqui. E, precisamos fazer a rua mesmo, tá? Isso eu vou fazer para mostrar que tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, é porque está errado. Vamos arrumar agora. Número 5, isso é mais do que o mínimo. Número 5, agora até o mínimo que diminui, fica o máximo maior. Como todos os dois são negativos, negativo por negativo é positivo. Vejam aí que eu achei o mesmo número 5. Então, independente da equação que vocês acharem, né? Para que vocês escolherem, a gente tem que encontrar o mesmo resultado, certo? Então, tivemos algumas questões para vocês fazerem no sistema. Então, todas as observações estão na prova. Os cálculos têm que estar presente nas provas, certo? Usar caneta azul ou preta. Não rastrar, certo? Se forem escrever, escrevam de caneta, podem fazer os cálculos abaixo, certo? Colocar a resposta final de caneta. Não use corretivo. Não façam na calculadora nem no celular. Todos os cálculos devem estar presentes na sua prova. Pode colocar folha de ofício, folha de contato, folha de caderno. Quantas folhas você necessitar para fazer as suas curtinhas. É só anexar lá na sua calculadora, certo? Qualquer dúvida, pode enviar a dúvida pelo aplicativo. A ficha de exercício, que é sobre a equação. São duas fichas disponíveis em uma aplicativa. Você pode fazer em qualquer tipo de folha, certo? Porque é uma ficha de exercício. E coloca no envelope para empregar no dia das avaliações. Todo e qualquer trabalho devem ser entregue junto com as avaliações. Ok? Então, qualquer dúvida, serão tiradas pelo aplicativo ou juntamente com os nossos vídeos. Ok? Uma ótima segunda-feira. Ótima semana. Ótima aula. E boas avaliações a todos.